Música Diretores e responsáveis por instituições de ensino públicas e particulares de educação básica de todo o país Vem até 1º de abril para coletar informações sobre o rendimento escolar dos alunos O que inclui aprovação, reprovação e abandono É a segunda etapa do Censo Escolar de 2015 Que vai permitir formular, implementar, monitorar e avaliar políticas públicas de educação Os dados devem ser preenchidos na página do EducaCenso na internet incensobasico.inep.gov.br